Oi gente, meu nome é Carol Gria, hoje eu vou lançando para minha coleção Pássaros. A coleção está linda, a coleção é inspirada na leveza e no volume, mas um volume com leveza. A ideia da coleção, eu trabalho muito vestido sob medida, eu sempre faço vestido especial para cada noiva e a ideia de fazer uma coleção de vestido pronto é a gente reunir todas as coisas que as noivas me procuram para fazer, tudo que as noivas gostam, numa única coleção. Então os modelos são muito diferentes uns dos outros, uns mais volumosos, uns mais fluidos, uns mais recutados, uns mais fechados, para tentar agradar todos os públicos. Eu gosto muito de trabalhar com materiais delicados, com tule, mucilinho de seda, detalhezinhos de plumas, peros, aplicações de flores. Então a coleção representa muito isso e o nome Pássaros é para unir um pouco essa ideia, toda dessas mini delicadezas. Eu achei que foi o nome perfeito que reunia tudo isso. Hoje é o lançamento da minha coleção Pássaros, de vestido de noiva pronto para se aportar. E a nossa coleção é para o Cerepaculi, que são as nossas exagerias no Bridal. É um dia muito especial, a gente geralmente faz uma coleção por ano de vestido de noiva pronto. Então eu acho que é bacana fazer uma coisa tão autoral e as noivas terminam procurando muito a gente para achar vestido pronto. Então foi uma maneira que a gente encontrou de unir um pouco a vontade de fazer uma coisa mais autoral com os vestidos prontos, que às vezes as noivas querem uma coisa estilosa, mas pronta. É difícil às vezes achar uma coisa estilosa e pronta. E a linha da coleção Bridal, que não tinha no mercado, é a Karol, a Karol da Thule. A gente fez essa parceria incrível, a Thule tem tudo a ver com o ateliê Karol Lian. Assim, elas também pregam pelo conforto, pela personalidade da noiva, da cliente, dos materiais. Então acho que a parceria foi um sucesso. Ontem foi o pré-lançamento na loja da Thule do Fashion Mall e foi incrível. E hoje vai ser também, depois. Vamos um pouquinho mais na coleção, Karol? A gente sentou juntas, a gente decidiu as coisas juntas, os materiais. Ela me briefou um pouco do que as noivas pedem. Não tomara que caia, um com alça fininha, um mais confortável, sem bojo e tal. Então eu fui pegando o briefing que ela me dava, de acordo com o que ela ouve das clientes, das noivas. E aí a gente montou essa coleção juntas. Sempre com as cores mais clarinhas mesmo, mais pastéis, porque elas procuram esse tipo de lingerie para esses dias. E enfim, eu acho que ficou bem legal. Ficou a cara das duas marcas, a essência das duas marcas, bem romântica, bem delicada. Eu acho que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Obrigada por terem vindo, tá? Até. Terem vindo, tá? Terem vindo. Terem vindo, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.